Não precisa declarar guerra nos Hattori ainda. A gente está pegando aqui umas teias dos meus arqui-inimigos que estão tomando para mim. E eu vou passando atrás o Rodo. Inclusive, eu nem vi que tinha pego o carinha do lado. Boa. O clã foi destruído? Não, eles têm mais um pouco de terra ali na frente. Mas a vez do Hattori está chegando. Eu posso fazer talvez revoltar esse negócio. Para não brotar Hattori. Boa. Deixe eles lá brigando. Pronto. Perplexei. Não converteu. Então ele vai voltar logo, logo. Aqui embaixo. Então vai ter... Shosokabe. Shosokabando. Missionário executado. Boa, velho! Como é que merda esses caras? Da hora, vida. Posso fazer mais ninja? Faz aí, dane-se. Eu vou te chamar. 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 Ele é meio desmoralizado. Só para enfraquecer, né? Para ver se as revoltas conseguem tomar ali. Se eles tirarem a terra do Shosokabe, eu não preciso declarar guerra para atacar. Beleza. E aí? Esse lado aqui também não tem ninguém. Ó, o exército full dos caras está aqui. A botagem bem-sucedida. Só para upar o ninja. Ninja nível 1 foi para nível 2. Mais movimento para quem está com ele. Putz. Tá, esse aqui não vai ser um ninja... Esse aqui vai ser um ninja de exército, né? Vamos tentar. Depois deixar ele no exército. Enfim. Vai, vai. Fletchers. Putz, outra província que dá para fazer tropas, né? Mas... Faz aí. Meio de comércio, Dennis. Nossa, dois mil e pouco. Minha grana está indo para o saco. Tem que parar de fazer essas porcaria dessas unidades. Tem que parar de fazer essas porcaria dessas unidades. Mas eu não posso parar. São terços portugueses. O gato está gritando. Hum... Tá, esses aqui eles vão ficar de guarda. No continente aqui, junto com os Ashigaru que eu estou fazendo. Só para defender mesmo, né? Na região de possíveis ataques. Então... Vai ser um exército full defesa. Pronto. Cadê aquela frota grande dos Hattori? Tá aqui, ó. Pilhando. Então quando eu for começar a guerra, eu vou começar do lado deles. Já vou tentar ficar, né? Estalqueando eles. Aqui também tem uma frota grande. Seria bom ficar do lado deles para estar estalqueando. Provavelmente eles vão para lá, né? Mas... Fica aí. Cara, eu já estou num ponto bom para declarar. Mas... Infelizmente não tem Hattori agora para atacar. Segura as pontas aí. Olá, pessoal. Tatano. Sério, velho. Toda vez que eu vou fazer uma batalha legal... No aberto. Uma batalha bonita. Legal, divertida. O que eles fazem? Pula para dentro da porcaria da cidade. Um, dois, três, quatro. Onde eles chegaram, né? Pelo menos vai ser de boas para pegar, mas... Na real, eu não estou muito afim de fazer essas porcaria. Close victory. Importante sendo victory, está valendo. Bom, batalha no campo é bem mais legal. Você pode meter bala em todo mundo. Deixa eu ver. Acampamento. É, vamos pegar mais uma capela. Como é que está a religião? Tem por cento chinto budista. Ferrou. Faz a capela aí. E... Mais comércio. Como que está? Realme Divide. Putz, nem adianta eu não atacar os Hattori, né? Porque acho que na próxima cidade... Ou na que vem depois, já vai dar Realme Divide. Então... É, galera. Acabaram nossos dias de paz. Felizmente... Escreve os dois. Por isso... Agora... Eu disse... Meu papel... Tem por cento chines, mas... Tem por cento chines... Tem por cento chines. Tempo de cincuenta mil. Não vou ter muita opção. Tem por cento chines. Tem por cento chines... Tem por cento chines. Tem por cento chines. Falei! Vamos lá! A terra do Shosokabe com esse exército super maluco que a gente fez. Inclusive, aquele cara ali, ó. Eu tenho que ficar do lado dele antes de declarar a guerra. Agora, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Uhum. Senhor, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hum, tem um navio aqui que a gente pode dar um CREO e depois se invadir. Vamos fazer isso. Posiciona tudo. Ele tá tudo certo, tá. Foi um, dois... Tem mais esse navio. É, é bom ficar lá na frente, né? Porque é possível que eles tentem dar a volta. E aí, pessoal? Vai ter treta. Aqui tem um minuto. Olha, o monge querendo perplexar o meu maluco. Aê, meu maluco resistiu. Bom, de boa. Galera, não sei se vocês estão percebendo. Ai, declarou, sabia. Temos aliados. Não veio. Não sei se vocês estão percebendo, pessoal. Ali, nos Hattori tem três full exércitos. Fora aquelas tropas que a gente tava vendo eles usando pra atacar. E sabe-se lá mais o que ele tá usando contra a galera lá de cima. Os Hattori declararam guerra em mim. Por sorte, a gente tava, né, stalkeando as protas deles. Eu acho que ele nem vai poder fugir, pra falar a verdade. Você é falha de novo, velho. Vai se ferrar. Totalmente suco subiu. Conversão. Trade pro eu, né? Tá. Então, ó. O Hattori declarou guerra em mim. Fazer o quê? Nós terminamos... O que que eu terminei mesmo? Pronindo. Pronindo. Ah, tá. Fazendas melhores. Beleza. Isso é bom. Muito bom. E agora a gente vai ter que ir full renda, porque agora acabou a diplomacia. Vai ser nós contra o mundo. Meio que totalmente, literalmente. Então, deixa eu ver. Mais uma experiência. Tem algum bônus bom aí pra combate? Experiência. Não tem nada demais, né, que eu queira. Mais um de felicidade para o clã inteiro. Isso aqui pode ser bom, né? Pra gente poder sair mais rápido das cidades. Mas é 13. Muito tempo. Eu vou lá. Vou fazer o bagulho de sumô. 13 turnos. Mais um de felicidade pro clã inteiro. E é isso aí. Bom, Hattori, maior clã do Japão. Declarou ganhar em mim. Como vai dar o Realm Divide? Eu vou falar, foda-se. Eu vou atacar os Shosokabe também. Porque todo mundo vai me... É, declarar ganhar em mim de qualquer forma. Pode já sair. Fazendo, deixa eu ver. O Urakami ainda não deu o Realm Divide. Então, deixa quieto. Pega ali. Pega aqui na frente. Tá, tem esse maluquinho aqui. A gente pode dar um Krell. Então... Blitz, Blitz, Blitz. Ainda não. Realm Divide. Pronto. Clã, fama lendária. Então, a partir de agora... Todo mundo que não é... Que não... Que não nada, né? Todo mundo que tá no mapa vai declarar ganhar em mim. A questão é quando. Só quando. Deixa eu ver se eu consigo assassinar esse... Onde aqui. Pronto, assassinado. Pronto. Pronto. Ordem pública tá um lixo. Agora tá sob controle. Boa. Ele também tá. Beleza. Bom, galera. A partir de agora, a gente vai poder começar a inventar... Olha aí. Inclusive, ainda bem que a gente tá stalkeando. Porque quando eles declararam guerra, eles entraram na nossa zona de controle. Então, eu não posso sair de perto, nem eles. A menos que a gente vá lá, né? E dê um Krell nos caras. Vou ter que fazer isso. Porque eu gostaria de tentar acabar com essa frota aqui de uma vez só. Vai ter que lutar com eles. Porque eu não vou querer ir atrás dele. Eu vou querer soltar essas tropas aqui em cima da terra do Shosokabe. Antes de mais nada. E agora vai. Normalmente, né? A gente faz na expansão, expansão, expansão. Aí para uma cidade antes do Round Divide. Depois faz a construção. Como a gente conseguiu muito tempo de paz. Isso não foi necessário. A gente conseguiu fazer muita... Construção ao longo da gameplay. Então, estava de boas. Mas, normalmente, é isso que você faz, né? Você deixa todas as suas cidades, suas fazendas e tudo mais no máximo. Antes de estourar o Round Divide. Porque senão você se lasca inteiro. Vamos lá. Aí, eu vou vir para cá. Você também vem para cá. Vocês. Está lá. Vocês vêm para cá. Já sabem, né? Já sabem, né? A gente vai ficar de lado. O general, aparentemente, se sentou nessa... Boonay. Não sei por que eles querem ficar nessa médium boonay, mas beleza. E aí? Já sabem, né? Já matou dois malucos ali no canhão. E o pessoal, né? Obviamente, está com medo. Tem um tiro de canhão chegando. Cobaya. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Prepare, hein? Os Biroliro. Fica bem atrás dele. Precisa dar um... Um medinho, alguma coisa. Eu tenho que tomar cuidado. Tenho mais medo das Bokubaias pequenininhas, porque elas podem soltar a flecha de fogo. Essa sem Goku aqui também é bruta. Pode tentar dominar, ó. Tomei, Friendly Fire. Acho que tomei. Bom, a galera está fugindo. Pode não. Já domina. Pobo, filha da puta. Perdi o navio. Possivelmente. Reparos. Deixa afundar, não. É isso que eu tinha medo. Esses Biroliro aí. Vira aqui. Deixa afundar, não. Apaga essa merda aí. Reparo. Ele disse que ia apagar fogo? Diz nada. Eu espero que eu consiga apagar fogo, mas não tem garantias. Naviozinho, dois centímetros. Vai lá e faz essa zoeira. Vai se ferrar. E já está fugindo. E já está fugindo. Eu acho que GG. Ó, eu ataquei fogo, não pegou fogo. Esse cara taca fogo em mim. Voar. Vai tudo para o inferno. Ó, agora acho que pegou fogo no maldito. O naviozinho foi para o saco. O naviozinho foi para o saco. O naviozinho foi pro saco. O naviozinho foi pro saco. Não pegou, olha. Maldito. Tá, tem uma bone ali. Tá pegando fogo. Em teoria, ele ainda não tá se reparando, né? Tá tentando não afundar. Ele apagou, rapaz. Boa! 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 Tem fogo do biroleiro pra vocês. Deixa eu ver. O vento tá pra... Putz, tá na diversão contrária. Não sei se vai alcançar não, mas... Assim, ele tá pegando fogo, né? Taca mais fogo aí que tá pouco. Olha lá o foguinho. Bichinho tão pequenininho, tão maldito. Ó, desistiu. Pegou fogo. Olha lá, abandonaram. É isso que acontece, né? Você pega fogo no negócio, a galera abandona mesmo. Dá um AK abandonante. Inclusive, isso aqui, ó. Tá tudo lascado. Com certeza eu dei friendly fire no meu navio. Mas beleza. Relou. Acabou. Ela tá indo embora. Deu pra... Fazer uma zoeira. É um阿 ... O que é isso? O que é isso? A galera que lutaria razoavelmente no campo aberto. Não sei como que seria ali, mas foda-se. Vamos descobrir. Vocês afundam também. Ninguém liga. Beleza. Bom, meus parceiros comerciais vão pro pau. Infelizmente, a gente vai perder todo mundo. Ah, tem três navios aqui. Dá pra dar o resolve. Tem duas carinhas de bomba. Tem uma carinha de arco. Eu não tenho a certeza se eu quero dar o resolve ou não. Porque o resolve vai sobrar, bom, todo lado deles. Tomou bastante dano, mas foda-se. Afundando, tá valendo. Quero acabar logo com os caras. Quase morreu um navio. Dá pra sei lá como. Ah, ah. Um dia você vai pra terra. Não vou nem pegar o negócio de marinho, né? Porque dane-se. Tá, repara aí. Pera aí que tem um cara... Tem um penetra aqui? Tem. Pronto. Um, dois, tinha três, né? Tem um navio que tava pra cá. Pra onde foi aquele navio Hattori? Pra esquerda acho que não foi. Acho que ele desceu. Putz, não dá nem pra ver. Tá, vai. Não dá pra ver, não dá pra ver. É isso aí. Tá mais ou menos na região. Beleza, também ganha com o Hattori. Não tem reparos aqui. Faz, faz. Deleta. 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 Deleta os dois. Faz só ordem pública. Dane-se tudo. Pra gente poder, né? Perseguir. E a província do quê? Nada. Armaduras. Tá, seria uma província de treinamento, né? Arshiri não, velho. Bebeu? Faz encampamento. Precisa fazer, né? Treinar unidades na linha de frente aí mesmo. Aham. Assina ele, só diz o ex. Pá, assassinado. Arm tem dois maluco. Vai. Você tenta sabotar exerto pra ele não sair dali? Boa. E, como que estamos? Oito positivo, né? Isso que vai consertar o negócio. Então, acho que ele vai ficar de boas. Dá pra você ficar aqui dentro. A gente sai depois e continua fazendo expansão. Inclusive, tem que pegar aquele lugar no meio antes de continuar a expansão. É, beleza. Aquele exército, né? Eu tô achando que o meu daime vai morrer, mas... Beleza. Vai virar o santo daime. E... Vocês estão de boas. Vocês estão de boas. E vai ser... A tropa de defesa na capital. Aqui sim. 2 mil, 5 mil. E, ó. A gente fez um upgrade que... Uma tecnologia que permite fazer fazendas nível mais alto. Eu acho que essa grana toda que eu tenho eu vou torrar. Mas vai ser por um bom motivo. Porque logo, logo eu vou perder meus parceiros comerciais. E vou ter que voltar, né? A depender de imposto pra poder sobreviver. Então, quanto mais cedo a gente fizer esses negócios, melhor. Mas sim, eu vou literalmente ficar sem dinheiro. É um grande upgrade. Ainda mais numa escala tão grande. Ó, fiquei mesmo. Quem diria? 50 mil por pau. Quem diria? Ainda não deu pra fazer upgrade de tudo, hein, galera. Uau. Tá, exército. Deu de cima. Não tá em condição de continuar? Não. Beleza. Uma coisa aqui? Não. Agentes. Tem três ninjas ali embaixo. Não sei se eu quero três ninjas aqui embaixo. Manda-nos pra cima ali. Certo. Padre. Padre é necessário aqui? Aparentemente, sim. Ou não? Deixa eu ver. Não, tá de boas. Religião, menos cinco. Invasores tá caindo. Cultura tá melhorando. Segura aí, padre. Vai, 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 ministrando. E eu tiro você. Vou fazer mais padres? Não, vou fazer mais ninjas. Dane-se. Não sei porque eu fiz aqui embaixo, mas eu fiz mais um ninja aqui embaixo. Isso aí. Vamos ver se eles vão me atacar aqui embaixo, hein, pessoal. Tem a possibilidade de eu falir também agora, viu? Eu tô com pouca grana. E, ó, todo mundo vai declarar em mim. Inclusive, meus parceiros de comércio. Ué, aí... Olha lá. A grana sumindo. Olha lá. Eu sou cabra e já tava, né? Pronto. É, dois mil e pouco. Tá positivo, né? Romba se juntou os inimigos. Satomi, Mogami... É, eu acho que eu já tô em guerra. Tô no... Aetsuko subiu de nível. Sabotagem. Trade. É. Arresting Bichu. Bichu? Tá. Mais dinheiro. Faz aí. Peraí, peraí, peraí. Ah, gente. Quem é o pô? Foi tu. Dado a sua grana, Fih. E... Over 100. Armes. Apreensão, né? Nenhum dos dois. Tá, eu consegui ficar zerado, pessoal. Por incrível que pareça, isso é possível. 50 mil... O ralo. Não consertou? Não consertou? E Bichu? Bichu tá... Bichuando. Tá aí. Gente. Vamos ver se você não consegue resolver, Bichu. Eu sou o pô? Consegue. Ah, é. Pronto. Resolveu o Bichu. Pegue do lado. Bom, já que não tem muito o que fazer, é o seguinte. Ó, bota aqui. Mata. Vamos ver se aquele exército gigante que tá chegando ali... Vai cair na trap e vai vir pra cima. Se ele vier pra cima, beleza. Eu espero que ele caia. Cara, de onde veio esses malucos? E aqui também, né? Porque era uma província. Realmente não vai ser província de pôr nenhuma. Mas... Nagnata. É. Deixa aí. Próximo, ele vai reparar. Tá tudo certo. Ahm... Vou tomar aqui por trás. Tem nada ali na frente. Toma esse negócio. E GG. Eu vou tentar fazer... A zoeira aqui. Eu... E as... Aqui eu sei que ele vai fugir. Eu não sei se foi pra lá ou pra cá. Vamos ver. Vai ser uma batalha esquisita. Aliás, posso dar auto-resolve. Mas, olha, eles... Tem... Não, quatro arqueiros, né? Os arqueiros que me dão medo. Eu não sei qual que eu ganho. Mas a gente vai arriscar, pessoal. Vou fazer isso aqui até pra testar. Se morreu, eu tomo, né? O Diamond. Dane-se, meu. Ele tá velho e vai morrer de qualquer jeito. Ou tudo faz. Mas, então... Esse aqui é um exército muito bizarro, né? A gente tá com um monte de exército de range. E esse aqui é full porrada. Não tem nem arqueiro. Só tem três terços. E os terços não conseguem acertar lá em cima do muro. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas os terços, eles também podem entrar e lutar como samurai de katana. Porque os portugueses dão um pau no... Os europeus dão um pau no Japão. Então, eles são melhores em tudo. Só que... Sei lá, velho. Só que, sei lá. A gente pode fazer a Shenaringan, né? Pra virar os... É. Não, não vamos fazer, não. Eu quero testar a armadura. Não vamos virar a IA pra lá e... enganar ela. Vamos simplesmente subir e ver. Porque isso aqui, ó. A função deles, Nagnata Samurai, é justamente receber flecha. Não sei se vocês já viram, mas ele tem aqui, ó. 14 armadura. A barrinha tá quase no talo. Máximo armadura possível. Então, a gente vai confiar nesses caras aí. É só Nagnata Samurai, né? Que a gente tem. Só. Só, só. Eu gostaria até de mandar tudo num bolão ali. Ou... A gente pode até dividir, porque eu acho que não cabe. Vem pela frente. Pela frente eu vou botar um. Não, bota os terços aqui na frente. Eu não vou atacar com eles, mas eles vão ficar aqui na frente. Os Gienerius vai ficar aqui. Os Nagnatoso, metade. Vem por trás. Hum? Beleza. Junto com os Samuris a cavalo. Beleza? Beleza. Vou tentar tacar fogo no portão. A gente entra ali com os Samurais e é isso aí. Vamos ver. Três lados. Eu deveria... Eu sinceramente acho que eu deveria ter aceitado. Bota resolve. Vai ser muito mais fácil. Mas, em nome da imbecilidade, vamos lá. Fazer normal. bem-vindos, galera que está seguindo. Para quem não viu, esse aqui é o jogo que estava grátis na... na Steam esses dias. Até comentei na aba de comunidade. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, chora aí. Puta jogar as clássicas contigo já, mas clássico. Vale muito a pena pegar. Hum... Tá, tem um arqueiro aqui. O arqueiro vai ficar me bizonhando porque eu não vou para cima com os terços. Vou ficar mais ou menos ali. Pode saber que não vai vencer. É possível. Mas, ao mesmo tempo, é possível que a gente vença também. Porque nós estamos aí, né, usando... Assim, eu estou com medo das flechas dos caras, mas dessa vez a gente não está escalando a muralha com o Banjo de Ashigaro, né? A gente está com... Assim, eles não são os melhores antifantarias do jogo? Não. Eles são genéricos. Nagnata é anti-tudo. Não é especialista em nada, mas... É muito boa. E o cara é o bicho mais blindado. Mais blindado do que ele, só o Nagnata, Bulletproof e... Blá, blá, blá. Inclusive, vamos lá tacar fogo nesse negócio. Tacar fogo nesse negócio. O cara começaram a atirar. Correndinho. Começou a atirar? Corre. Nossa, velho. Blindado. Eles até estão resistindo, viu? Olha quanta flecha para morrer alguém. Mas é muita flecha. É muita flecha. É muita, muita flecha. Ridículo. Olha isso. Morreu quase tudo já. que porra é essa? Você está atacando fogo aonde, animal? acerta aí, por favor. Veja a galera fugindo. Já fugiu ali, maravilha. Aí, pelo menos, está pegando. o que está acontecendo? Será que dá para botar fogo ali em cima também? Olha, pior que dá. Ah, não, não dá, não. É normal. 57. Está vindo, está vindo. Está, estourou. Vai. Olha os cavalos querendo sair aqui, não sei porquê, né? Estou doido. Tentar entrar com os meus cavalos, para zoeira, que são katana, eles são feitos para combater mesmo. E eu vou mandar o meu general agora. Vem aqui. Vai lá, pega o general deles. É, eu posso pegar os três terços, aproveitar, né, que eles estão brigando ali, talvez até escalar aqui, viu? Eles sobem e começam a atirar nas costas. Vamos ver. Ó, bônus para a luta. Mas, principalmente, nós vamos fazer isso aqui, ó. Send in Fight, bônus para todo mundo que está lutando aqui perto. Agora eles vão começar a arregaçar. Agora eles vão começar a ganhar de tudo, porque o bônus de combate deles, olha lá como que está. 16 mili-ataque, defesa 9. Ele ainda nem começou, hein? Será? Não, já, já. Mas, enfim. Muito bônus, a galera está subindo ali com medo. picota os samurais. Picota ali. Katana Samurai, dá para entrar agora? Vai. Aliás, tem um Samurai Retainer aqui, encheu de saco. O que vocês estão fazendo, animal? Samurai Retainer veio por trás e impediu minha subida. Que merda, hein? Vai lá, Katana Samurai. Mata os Retainer aí. Os mais branquinhos são meus, os mais escurinhos são os rebeldes. São os rebeldes, não, são os... É, eles são cinza, cor neutra, mas o meu é branco, eles é preto. Engraçado, não é? Com branco e preto confunde fácil cores neutras. Certo, bônus para todos. Mas sim, é difícil de reconhecer quem é quem. Você vê pela bandeira nas costas e o sanguinho na tela. Aí, os portugueses estão vindo já? Ó, já estão vindo, subindo e metendo bala, então nem aí. Tuga na veia. e sabre na cabeça. Aí, entrou com os cavalos, boa. Pula ali nas costas. Normalmente, isso aqui daria um efeito moral alto. Mas como moral não é um fator, não seja. a gente vai vazar e não vai ficar lá até eles fugirem, porque eles não vão fugir. Ana Calvary. Pegue eles aí. Já foi? Já. Preparem-se para atirar. Nossos meninos estão fugindo de batalhão. Quem está fugindo? É um espécie de 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 espécie. Não, não é. Não, não é. Por incrível que pareça, não é. Yari Samurai. Cuidado com aquilo. Consegue atirar em alguém? Não, não. E o tercero está lutando aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. O tercero está lutando. O general deles foi pro pau. Nossa, matou tudo. Boa. Não é nem arma de efeito moral mais, né? Os terços são arma de destruição em massa. Eles são, né? Oh, caramba, tô até travando. É, eles têm uma mira tão boa que até... É relativamente seguro usar o fogo dos terços. Acabou. Vamos ver se ele acerta ali. Será que ele vai arriscar? Tá arriscado, filho. Olha os portugueses aí no meio. É, Tugas. Dessa vez foi nós. Acabou? Deu certo, né? Foi uma baguncinha, mas deu certo. Ah, bom. Ah, bom. Então, pessoal, agora depois do Realm Divide você pode virar, né? Pode gerar vassalos pra poder ter com quem comercializar e vender aqueles, né? Bens que a gente tem ali importando. Então, acho que eu vou fazer meu primeiro vassalo agora, hein? Não preciso de mais terra. Eu vou ouvir. Espera aí, Kono, indiferente. Assisilência militar, grievance, né? Religião dos Diferentes, tá? É, tá vendo? Ele não tem o modificador Realm Divide. Pelo menos eu acho que não vai ter. Quase certeza que não vai ter. Mas, enfim. Trade com o cara. Tá bom, vamos ajudar o maluco. Boa sorte aí. E agora, minha grana vai subir um pouco, né? Porque a gente tem com quem vender. E vamos ver, né? Se a gente expande essas regiões aí, deixa os... Às vezes eu expando, deixo revoltar e eu deixo o Kono pegar de volta, né? Por quê? Passar lá em 100 turnos, ele te trai. Expossível. Expossível. Mas não pelo Realm Divide, pelo menos. Né? Cara, minha reposição aqui tá um lixo. Um lixo! Certo. Aos poucos a gente vai andando aí. Bom, o meu problema é aqueles caras ali. Sei lá de onde que eles saíram. De onde eles vieram, para onde eles vão. Eu sei que eles vão me... ...causar uma baleia. Eu vou esperar. Tomara que eles ataque aqui e a gente consiga fazer uma... ...trepe pra eles. Mas, eu não boto... ...tantas fezes assim, não. Tanto, Tono! Temos o Kono. Temos um navio. O próximo a加工 o caso éistonio. Para todos todos os caras. Temos um navio. Estão procurando mais inimigos. Da vil. Opa! Aqui tem uns lixo. Tem uns lixo. Deixa eu tirar esses lixo aqui. O que é isso? 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 Omao! Omao! Irmão, você vai ler, mas você vai tentar tentar ajudar você. Não acredite. Hoje, ele vai pagar. Essa é a nossa oportunidade, já que ainda vai passar para melhorar você. Agora, acima. Para baixo. Vale, ta, acima! Sim, não há nenhum navio! Não há nenhum navio. É bom. Sim, não há nenhum navio. Onde vai? Ah! Estou fazendo mais! Está fazendo mais? Não! Tem dinheiro pra fazer! É... não sei se é uma boa ideia parar de fazer esses navios, né? Demora muito, mas tudo bem. Torcida! Olá, Polimônes! Já pegou a Black Sheep? Ela passou duas vezes, mas acabei não indo atrás dela. Eu já tenho os navios portugueses, não tem tanta necessidade. Eu fiz uma frota de captura. Aí eu cansei e deletei. Ela é muito boa. Mas ela também custa mil de manutenção. Olha, está vindo um grande... Está vindo dois enormes exércitos. Ah, ele caiu na trap. Caiu na trap. Então ele foi atacar, achando que estava vazio. Ainda vai ter um reforço ali atrás. Vamos ter que lutar esse negócio. Porque eu acho que está mais para o lado deles que para o meu. Eles têm umas tropas muito de elite. Então tem que tomar cuidado. E assim, a gente tem que voar lá para o centro. Porque é possível que eles vão lá para o centro para tentar dominar. Se eles vencerem a batalha central, eles ganham porque eles dominaram. Então a gente vai ter que voar até ali. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Tchau. Tchau.